E aí povo bonito, tudo bem? Hoje estamos aqui com o Claudio Civati, técnico da Seleção Brasileira de Paraciclismo. Dá uma olhadinha nisso aqui. Será que tem conhecimento? Hoje ele vai explicar um pouquinho aí o mundo do Bike Fit. Então, eu estou no mundo da bicicleta já formalmente desde os anos 80. A coisa começa, eu ciclista, mas alguns amigos abrimos uma loja. Na verdade, era muito mais uma oficina que uma loja, que a ideia era atender o nosso próprio ambiente. Ciclistas, atletas, atletas que tinham bicicletas de competição e não tinham onde cuidar disso. Isso foi em 87. Essa loja se chamava Zé Bicicletaria. A Zé cresceu um tanto e a Zé funcionou de 87 até 95. Em 95, eu saí da Zé. Mas nesse período, eu comecei a me interessar já atleta. Eu comecei no triatlo e depois eu fui para o ciclismo. E como o meu público era todo de atletas, meu interesse era a regulagem dessas bicicletas. Então, o primeiro interesse foi aprender a regular a minha própria bicicleta. E com esse ambiente, eu acabei começando a regular as bicicletas dos caras que corriam comigo, dos clientes. E fui caminhando nesse mundo. E naquela época, o que você tinha de informação era uma informação muito pobre. Como que era feito assim? A literatura do ciclismo no Brasil, hoje, ainda é quase inexistente. Naquela época, simplesmente, não tinha nada. Você tinha que ficar catando alguma coisa em índios, em livros que eram todos importados. Então, você achava alguma coisa em espanhol, alguma coisa em português de Portugal, e os em inglês. Mas era muito mais arte do que simples. Mate, como que foi a transição da loja de mecânica para um estúdio totalmente personalizado, esse insight do BikeFit? Então, isso foi um processo que levou alguns anos. Porque, quando eu saí da loja, eu continuei trabalhando modestamente com essas coisas do BikeFit. Como eu tinha te dito, naquela época, a gente não tinha um sistema de BikeFit. Nem se usava esse tema do BikeFit. Esse é um termo que o mercado adotou já bem mais recente. Então, o que que aconteceu? No final dos anos 90, começaram a surgir os primeiros sistemas de ajuste de bicicleta. O que que seriam esses sistemas? Era um conjunto de informações e ferramentas para que você medisse o atleta e fizesse a regulagem dele da bicicleta. E a evolução disso, a gente está hoje em uma fase bem avançada com sistemas eletrônicos e tal. Mas, sempre dentro dessa ideia de sistema, você tem um conjunto de ferramentas para executar esse trabalho. Meu amigo, vou só entender melhor. O que significa hoje o estúdio Velocystem Civat, que o pessoal tanto procura em Brasília? Bom, Velocystem é uma marca italiana, tá? Esse sistema é o sistema número um na Itália. A Itália, tradicionalmente, é um país que tem muita relação com a bicicleta. Então, sugere um produto de alta qualidade. Eu estou trabalhando com a Velocystem desde 2012. E quando a gente fala em sistema, então, o que que a gente tem? Uma série de ferramentas e equipamentos. No caso do Velocystem, a gente usa um sistema com uma plataforma online, onde tudo que é feito fica registrado, o cliente tem acesso. E como é que funciona isso na prática? Qual é a ideia do BikeFit central? É fazer o melhor ajuste da bicicleta possível. Para que você tenha, dentro das suas perspectivas, as melhores possibilidades de uso da bicicleta, seja para um fim competitivo, seja para um fim recreativo, e sempre minimizando os riscos de lesão que estão relacionados aí a qualquer prática esportiva. E hoje tem muito, né? Tem muito. Uma boa parte disso por mau uso, porque a bicicleta está inadequada, porque a regulagem não existe regulagem, né? Porque quando está regulada, você não vai ter problema. O legal é, sim, o pessoal comprar a bike, vir no BikeFit antes, ou pelo tamanho e altura na loja mesmo, o pessoal consegue comprar a bike? Essa é uma resposta, sim, que pode ter um pouco de controvérsia. Mas o que, generalizando, quem está iniciando no mundo da bicicleta, a minha sugestão é sempre fazer o BikeFit primeiro, porque ele vai te proporcionar uma série de informações a respeito de tamanhos e medidas que a bicicleta tem. Quem já está andando de bicicleta faz tempo, já passou essa fase, já tem uma boa informação a respeito de bicicleta e pode simplesmente fazer o ajuste dessa bicicleta. Ótimo. Nós vamos explicar agora um pouco de todo esse sistema aqui, como que começa a avaliação e como que vai evoluindo aqui dentro do estúdio. E aí, Cláudio? Chegando! Vamos lá, vamos lá! Então, hoje a gente vai mostrar para vocês um pouco como é que funciona a história do BikeFit. Para que eu consiga fazer uma boa regulagem da bicicleta, eu preciso de uma série de informações. Eu preciso de informações pessoais, eu preciso saber que tipo de uso a pessoa dá à bicicleta, se é um uso recreativo, se é competitivo, se ela tem algum problema, alguma limitação, deficiências, qualquer coisa. Tudo é importante e tudo faz parte do processo. Então, a gente usa um sistema que tem uma plataforma online, onde aqui eu faço cadastro dos clientes e tal, e toda a informação fica registrada no sistema. A partir daí, a gente vai usar alguns equipamentos para fazer medidas. Então, aqui eu faço medidas corporais, medidas de pés, quadril, todas as medidas pertinentes ao BikeFit. A partir dessas medidas, então, no sistema, eu vou conseguir gerar as informações para a bicicleta. E que informações são essas? São as informações de regulagem e tudo que tem medida na bicicleta. Quadro tem medida, selinho tem medida, pé de pedra tem medida, mesa tem medida, guido não tem medida. A gente precisa saber isso e fazer as relações, então, de medidas corporais com medidas da bicicleta. E a última parte é a regulagem da bicicleta propriamente dita. Os Jogos Paralímpicos são três e os Jogos Parapanamericanos são três também. E esses de baixo? Aqui são competições mundiais, Copa do Mundo, Campeonatos Mundiais, Jogos Escolares e outras competições. é que são as mais importantes. Esse, Vatão! Esse é bruto! É uma medalha dos Jogos de Guadalajara de 2011 que foi ganha pelo João. Galera, finalizamos aí todo o material e conteúdo. Nada menos que o bicho é bruto de magra, na conta, reconhecido mundialmente, Cláudio Cibat. Sigam todas as redes sociais, deixem para nós aí todas as dúvidas que vocês tiverem, que na medida do possível, iremos esclarecer. Diga aí, meu amigo, muito obrigado a vocês. Se inscrevam no canal, as e-trilhas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto